O volante Petros é um novo reforço do São Paulo. O Betis, ESP, aceitou a proposta do Tricolor, e o jogador de 28 anos é esperado para assinar com o time do Morumbi na próxima segunda-feira. Os valores e o tempo de contrato ainda são mantidos em sigilo por seus empresários e pela diretoria são paulina, mas as informações vindas da Espanha são de que o Tricolor ofereceu 2,5 milhões de euros, 9 reais, 25 milhões, por 50% dos direitos econômicos de Petros, exatamente a porcentagem que pertence ao clube. O volante tinha mais três anos de contrato com o Betis, mas, embora tenha feito 33 jogos na última temporada, perdeu a condição de titular neste semestre. Além disso, seu desejo de voltar ao Brasil é tão grande que ele já cortou as negociações com outro clube espanhol e um italiano que manifestaram interesse para priorizar o Tricolor. Depois de acertar com o zagueiro Roberto Arboleda, o meia Jonathan Gomes e o volante Petros, o São Paulo pode trazer mais um reforço para o Morumbi. O clube está interessado no volante Matheus Jesus, da Ponte Preta. O garoto de 20 anos é agenciado pelo mesmo empresário de Petros e esteve presente à reunião com a diretoria do São Paulo que definiu o acerto com o volante do Betis. Porém, os detalhes da negociação ainda seguem sob sigilo. Matheus Jesus começou a carreira na base do Flamengo e estreou no profissional pela Ponte Preta em 2016. Ele teve passagem pela seleção brasileira Sub-20 e chegou a ser sondado pelo Sporting, por, no fim do ano passado, mas o negócio não avançou.